Eu nasci na primavera, quando as árvores dão flores Eu nasci com a sorte aberta, mas nada me adiantou Eu queria que acabasse do jeito que começou Mas a sua falsidade logo veio contrário Você me deixou sozinho, me trocou por outro amor Fiquei sozinho no mundo, mas guardei no pensamento Eu tinha toda certeza do seu arrependimento Sabia que você voltava com seu grande fingimento Eu não quero você mais, vou cumprir meu juramento Quem bate fica sorrindo, quem apanha tem sentimento Um belo dia chegou, sua carta mensageira A carta dizia assim, falando dessa maneira Meu bem, volte para mim, quero ser sua companheira Sua carta respondi, também foi a derradeira Eu quero viver sozinho o resto da vida inteira E aí, minha galera linda O modão dessa dupla que a gente é fã demais André e Andrade Beijo carinhoso para vocês Tamo junto, valeu!